Vamos cantar! Aquele que vai ser! Vamos cantar! Está buscando festas Para destruir, roubar e matar Não é na nossa força Que podemos vencer Maior é Jesus E nós nos vamos defender O sangue derrubado Nada disso para me salvar Meu pecado e longe A gente sofreu em meu lugar A minha dívida apagou Cada eu me vencer E o início do momento comigo Posso viver Hoje eu sou livre Para amar a Deus Me pego e glorioso Como o filho do céu Hoje eu sou livre Para celebrar O legado não pode Mas me dominar Hoje eu sou livre Para amar a Deus E me pego e glorioso Como o filho do céu Hoje eu sou livre Para celebrar O pecado não pode Mas me dominar Deus me dominar Hoje eu sou livre O pecado não pode Mas me dominar O pecado não pode Mas me dominar E infelizmente Não pode Me dominar O precisão Today eu sou livre Para celebrar O pecado não pode Mas me dominar E aí